Olha! Gente! Não, pausa. Pausa para essa cena. Travis, Hannah e Théo no sofá assistindo TV. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um episódio de The Sims! Gente, essa série tá muito legal! Será que a Hannah tá grávida? Vamos descobrir no episódio de hoje. E bora clicar muito no gostei se esse vídeo tiver 20 mil likes. Eu libero o próximo vídeo no domingo. Eu tô fazendo minha programação de The Sims pra liberar todas as terças, quintas e domingos. Então bora clicar muito no gostei. E o quê? Bora pro vídeo! Gente, então vamos lá. A Hannah está dormindo. Deixa eu só me lembrar. A gente trabalha... Ai, a gente tá de folga! Iba! A gente só trabalha daqui a dois dias. Então eu vou fazer as necessidades da Hannah pra ela curtir o Théo. Ela precisa fazer o teste de gravidez, né? Eu vou colocar ela pra limpar tudo isso. Depois ela vai pegar um pedaço. Ela precisa fazer xixi também. Olha, ela já pode fazer o teste de gravidez. Vamos fazer o teste de gravidez. E aí a gente precisa ir comprar morangos, hein? Eu quero ter uma menina dessa vez. Poxa vida! O Théozinho tá a coisa mais linda. Eu quero mudar ele, gente. Depois eu mudo os trajes dele, combinado? Olha, ele agora pode brincar com as coisas, gente. Que bom! Agora ele vai poder aproveitar tudo, né? Olha, a Hannah tá... A Hannah precisa ir dar uma malhadinha também lá na academia. Aproveita que tem academia lá em cima, né? Olha, a Hannah está agradavelmente satisfeita. Esse oba-oba foi algo a se lembrar. Olha só, Hannah! Hannah toda, toda! Nós vamos descobrir se ela está grávida ou não, gente! Depois ela vai tomar banho de banheira. Ai, que banheira também, né? Do chá vaporosa. Ó, gente, ela vai fazer o xixizinho e vai fazer o teste de gravidez. Será, gente? Será, será, será que ela tá grávida? É a hora do teste. Comendo por dois. Parabéns, Hannah está esperando um bebê. A família vai receber um integrante novo. O que ela foi fazer? Bater papo com o Jay. Acho que ela foi contar pro Jay, hein? Acho que ela vai contar pro Jay. Querido, tô grávida. Vamos ter um baby. Nossas noites de sono já eram. Brincar de boneca. Brincar de boneca pode dar ideia, tipo, de ter uma menina, né? Vamos malhar então, Hannah, exercitar-se. Vai, bora. Você tá precisando. Olha só, Hannah. A gente tinha feito ela super magrinha, super corpão. Agora ela já tá mais cheinha. Olha isso. Eu não tô fazendo ela se exercitar. Ela só come, dorme, vai pro trabalho. Cuida do Theo. Come, dorme, vai pro trabalho. Cuida do Theo. Fazer o bobo com o Jay. Ela não tá se exercitando. Vai lá, Hannah. Bora. Aí depois, se a gente tiver uma menina, a gente pode fazer dois quartos. Um pro menino e outro pra menina, né? E o nome? E se for menina? E se ela tiver gêmeos? Ah, Hannah. Eu vou mudar os looks do Theo, então. Ele é um prodígio artístico e ele é criativo. Então vamos pensar. Ele tá muito gatinho, né? Bem magricelinho. Tá, então... Look casual do Theo. Ah, eu gostei assim, ó. Da bermuda amarrada com o negócio. Tem assim, né? Mais descolado. Mas eu acho que eu prefiro ainda essa bermuda. Adorei. Agora uma camiseta. O que vocês acham? Olha, ele tá legal assim, né? Ou não? Esse aqui. Óbvio. Tem tudo a ver com ele. Olha. Vai ser esse daqui. Porque, né? Ele é todo criativo e tal. Então esse daqui vai ser o look casual dele. O look formal, não. Meu Deus. Tá a cara do Travis assim, né? Meu Deus. Olha aqui. Vê se não aparece. Igualzinho. A roupa, tudo. Tá, então... Não. Não vai ser assim o teu look formal, não. Queridinho. Só tem essa calça. Credo. Vai ser preto, então. Tem que baixar uns conteúdos personalizados aí pra você, né? Assim tá mais a cara do Jay. Ó, assim. Ai, assim é bonitinho, né? Branco com preto tá parecendo assim. Não, tá parecendo garçom. Acho que vai ter que ser esse aqui mesmo. É, vai ser o look formal. Ele quase nunca vai estar assim, né? Mas é o menos pior que tem aqui. O look de esporte. Ó, essa bermuda tá legal. O moletom eu gostei também. Eu só não gostei muito da cor. Vamos ver. Ai, tem esse aqui também. Mas acho que eu prefiro esse com o número. Olha, tem outras estampas. Ai, eu tinha gostado com o número ali. Descolocar verde assim. Tá, vai ficar laranja. Eu gostei, assim. A roupa de dormir dele. Vamos ver. Pode ser a parte de baixo uma calça azul. E a parte de cima... Meu, que poucas opções que tem, né? Vai ficar assim. E a pantufa. Um chinelinho assim, né, Théo? Pode ser assim? Pode, né? Look festa. Nossa, Théo. Esse é o teu look festa? Vamos mudar, né? Vamos mudar um pouquinho. Ó, já que aqui no casal a gente colocou essa bermuda, no festa a gente pode colocar essa calça, né? Branca não, né? Preta. Vou deixar preta. E a parte de cima... Olha, de unicórnio. Que fofo. Olha, esse daqui tem tudo a ver com festa, né? Ou esse, ó. Esse aqui também. Guitarra. Ou uma polo. Não, assim tá a cara do Travis, né? Esse aqui tá a cara do Travis, ó. Ó, eu vou deixar essa camiseta aqui, porque eu gostei bastante. E o traje de banho. O que que temos? Quais as opções? Acho que tem que ser esse aqui mesmo, né? Esse aqui, ó. Essa bermuda. Adorei. E o cabelo dele, gente. Eu gostei assim. Vamos ver só quais as outras opções, né? Ai, gente. Eu não quero mudar, tipo, na fisionomia dele, sabe? Porque é o filho da Hannah com o Travis. Então, é assim que ele veio. Eu não queria mudar ele. Eu vou deixar assim. Tá bom? O resto eu vou continuar. Voltando aqui pro jogo, então. Eu tô procurando a luminária anti-monstro pro hotel, gente. Porque tinha monstro. Aqui debaixo dessa cama aí. Não era pra ele tá vindo dormir aqui, né? Bom, essa vermelhinha a gente coloca aqui e uma azul aqui. Pronto. Agora não vai mais ter problema. Vamos guardar. E aí a Hannah vai preparar uma refeição gourmet. Olha só que chique. Uma saladinha, né? Porque a Hannah está de dieta, tamanho família. Ai, ela precisa comprar morango, gente. Como que faz? Gente, vou atrás de morangos. Vou levar o Jay e o Theo, tá? Porque eu quero ter uma menina, então eu vou comer morangos. Não sei se isso dá certo, mas vamos testar, né? Eu vi que em Willow Creek tem um lugar que vende morangos. Cadê? Gente, ouvi falar que aqui nessa hortinha desse... Ah, e a casa do Travis. Ele não tá em casa, mas bora pra lá. A gente já conhece elas, né? Então vamos lá. A gente vai explorar a horta pra ver se a gente acha morangos. Poxa, o Travis agora tá nosso amigo, né? Acho que ele deixa. As contas foram entregues em sua caixa do correio. Você... Oi? Sete mil quatrocentos e dez. Chocada. Eu pagava seiscentos no meu apartamentinho antes e agora é sete mil quatrocentos e dez. A minha casa própria. Tudo isso de luz e água. Tá, vamos bater. Bater na porta. Vamos ver se vão receber a gente, né? Pode entrar. Eba! Oi, gente. Com licença. Eu quero ir vir aqui, ó. Comprar sementes. Ai, ai, ai. Ai, eu tenho que comprar semente. Tem ervas iniciais, flores iniciais, frutas iniciais. Gente, vou comprar frutas. Será que vai dar tempo de plantar? Obrigada pelo pedido. Os pacotes iniciais de jardinagem que a Hanna comprou estão em seu inventário. Calma, cadê o inventário da Hanna aqui? Abrir pacote de sementes. Ai, meu Deus. Morango. Morango. Comer morango. Ai, Hanna. Olha só. A Hanna tá com morangão na mão, hein? Morangão. Que mais? Quero mais. Abrir pacote. Hum. Ó, veio mais morango. Comer morango. Vou empanturrar a Hanna de morango. Aproveitar que ela tá com fome, ó. A aula de Theo começa em uma hora. Ai, meu Deus. Ele vai pra escola agora? Não estou acostumada com isso, não. A família inteira veio pra casa do Travis só pra Hanna poder comer morango. Comer morango. Olha! Gente! Não, pausa. Pausa para essa cena. Não foi proposital, gente. Eu vi na internet que aqui na casa do Travis dava pra plantar morango. E eu não sabia que era a casa do Travis. Eu vim e aí, né, fui obrigada a entrar aqui e agora me deparo com a seguinte cena. Travis, Hanna e Theo no sofá assistindo TV. Muito bem, né? Essa vida é muito moderna aqui no The Sims. E o Jay tá onde? O Jay tá ali, né? No computador, usando o computador da galera. Mas então tá, gente. Era só isso mesmo. Eu preciso ir pra casa. Amanhã eu volto pra comer mais morango, tá? Tchau, Travis. Yes! Deu certo, gente. Compramos morango. Quero ver se essa criança não vai nascer menina, hein? Deus, e o Theo tem que ir pra escola? Eu não coloquei ele pra ir pra escola. Hora de ir pra escola. Meu Deus, que ele tá podre de sono. Foi mal. O Theo devia, você devia ter ficado em casa, né? E o Jay? O Jay não vai mais trabalhar, não? Ó, ah, tá. Foi só eu falar, né? Ó, o expediente Jay começa em uma hora. Ele já tem quatro descobertas. Ele precisa ganhar promoção hoje, hein? Só eu em casa agora. É vida boa, né? Ah, e se eu colocar Hanna pra brincar de boneca aqui? Comprar brinquedos. Olha. Eu acho que foi esse, isso aqui, ó. Ó, que o Travis mandou pro Theo. Um brinquedo. Não, eu não vou acompanhar o Jay no trabalho, não. Ele que se vire lá. Vou colocar depois ele aqui, ó. Pra trabalhar duro. Olha, que isso? Que esse chapéuzinho aqui, Jay? Eita, que isso? Então, ó. Pensem aqui comigo. Se for menina, a gente deixa esse quarto. Reforma ele todinho. Deixa ele maravilhoso pro Theo, né? Pra quando ele crescer e tudo mais. E esse aqui, pra menina, olha só. Vai ficar lindo. A gente vai reformar ele. A louca, né? Que já tá sonhando em ser uma menina. Antes eu sonhava que o Theo ia ser uma menina também. Veio o menino. Mas a gente vê, ó. E aí eles vão compartilhar esse banheiro. Eu amei, gente. Amei. E aí aqui em cima, ainda não mudamos. Mas a gente pode fazer uma sala só de academia, de jogos, de estudo. Enfim, né? A gente quase não usa aqui em cima. A gente poderia colocar uma dessa... Ai, é óbvio. Vamos colocar uma dessa daqui, ó. Pra Hannah plantar também. Aí ela não precisa ir até a casa do Travis pra plantar os morangos. Óbvio, gente. Óbvio. Como eu não tinha pensado nisso antes. Aqui é assim. Pronto. Só uma já tá bom, né? Tô triste porque eu não tô achando brinquedos legais pra comprar pra eles. Por enquanto eu vou deixar assim, então. Tá, bora voltar a jogar. Hannah ali, ó. Desastrada, como sempre, né? Fazendo macarrãozinho pra família. Aproveitando pra comer. Gente, que demora deles, né? Será que o Théo vai vir com lição de casa? Depois eu vou guardar, né? Porque senão a comida vai estragar. Théo terminou o dia letivo. Seu trabalho é satisfatório. Mas seus professores na escola de ensino fundamental, quero tudo que é seu. Acham que ele pode melhorar facilmente com um pouco mais de esforço. Théo voltou pra casa com o projeto da escola. Concluir esse projeto aumentará seu progresso na escola. Mais progresso será obtido se o projeto for concluído rapidamente. A gente tem que ajudar ele, será? Oi, filho. Tudo bom? Como foi o primeiro dia de aula? Mãe fez almoço pra você, tá? Vai lá dormir e depois vem comer. Aproveitar que a Hannah está com tudo em cima. Vou colocar ela pra se exercitar, né? Porque ela precisa manter a forma. Olha, tá aqui no inventário dele. Projeto escolar. Vamos ver. Colocar no mundo. Ele precisa resolver isso, né, gente? Lição de casa. Ah, ele também precisa fazer a lição de casa. Vida fitness agora. Se exercitar e comer morango. Ai, ai. Travis está perguntando se eu quero encontrá-lo em algum lugar. Gente, o Travis não desiste da gente. Não posso, não posso. Ah, era o... Ai, gente, era o Théo. Coitado, era o Théo. Mas o Théo ali precisa fazer o dever de casa. E eu achando que ele tava ligando pra Hannah. Ai, sorry. Outro dia a gente liga pra ele, né? Olha. Poxa, o Jay não foi promovido. Hashtag chateada, hein? Tá, eu queria só entender que roupa é essa. Meu Deus, olha o fedor. Olha o fedor. Jay, a gente precisa dar um jeito em você, hein? Meu Deus do céu. Eu não entendi ainda que chapéu é esse. Será que é do trabalho dele? Nem parece que você tem essa mansão. Não sei da onde você tirou esse dinheiro, né, Jay? Mas a gente ainda não pagou as contas. Eu achei que a gente já tinha pago. Como assim? Vamos escrever. Escrever livro infantil. Adorei. Olha, a Hannah vai escrever um livro. Tigres não tiram sonecas. Ai, pode ser esse mesmo título. Não tem problema, não. Gente, ele precisa fazer a lição de casa. E se eu colocar a Hannah pra ajudar com a lição de casa? O que você foi comer aqui fora? Ah, é porque tinha que ser aqui fora. Não sabia. Começar a trabalhar descuidadão. Não, começar a trabalhar cuidadosamente. Hannah vai ajudar o seu filho. Olha que bonitinho. O Theo fazendo a lição de casa. Ajudar com lição de casa. Vai ajudar o Theo, Hannah. Olha que fofo. A Hannah ajudando o Theo com a lição de casa, gente. Essa mãe que eu gosto. Aê, lição de casa terminada. Arrasou, garoto. E aqui, vamos ver o bebê. Gente, já vamos entrar no segundo trimestre de gravidez. Ai, que amorzinho. Cara, olha que legal. Quanta responsabilidade o Theo tá ganhando. Onde é que eu vejo? Acho que é aqui, né? Olha que legal. Olha que cheio que tá. Ele sempre ficava pequenininho, né? Nossa, adorei. Adorei que tá enchendo bem rápido. Bom, depois o Theo também precisa ir ao banheiro. E aí ele vai dormir aqui na casa dele. Meu Deus, pedir para borrifar monstro embaixo da cama. Como assim? Tem monstro? Mas e a luminária? Eu coloquei a luminária. Tá aqui, ó. Coloquei a luminária anti-monstro. Poxa. Vamos pedir então. Vamos pedir para o Jay. Que a Hannah vai dormir depois. Meu Deus, que o Theo tá ficando mauzão. Mas é assim mesmo, Theo. Tem que terminar o trabalho. Ó, já estamos quase acabando. Aguenta aí. Aguenta firme e forte. Meu Deus, que ele já tá fedendo. Tá quase, tá quase, Theo. Olha que legal. Theo terminou o seu projeto escolar rapidamente. Créditos adicionais foram concedidos. Cara, olha só que legal. O que ele fez? Que massa. Olha ali a Hannah. Ó, a Hannah já tá super grávida. Olha só o barrigão dela. Que legal. Vamos colocar no inventário depois. A Hannah, quando fica grávida, ela quer ir no banheiro de 5 em 5 minutos. Nunca vi disso. Gente, então eu vou acompanhar a Hannah nesse dia de trabalho. Que eu acho que vai ser o último dia de trabalho até ela ganhar o bebê, né? Mas eu vou acompanhar e só vou mostrar o que tiver de mais interessante, beleza? Olha, gente, a gente acabou de receber mensagem aqui no trabalho. Que o Theo voltou da escola pra casa. Não é preciso abrir espaço na porta da geladeira para nada. O trabalho dele foi meramente satisfatório. Ai, gente. A Hannah tá acabadaça aqui, ó, no trabalho, gente. Não é fácil trabalhar grávida, não. Ela vai desmaiar aqui daqui a pouco no trabalho, gente. A energia dela tá lá embaixo. E o desempenho dela não tá sendo bom. Tadinha. Despedinte da Hannah já acaba em uma hora. Socorro. Ixi, Hannah desmaiou no trabalho. Coitada, gente. Ela desmaiou. A musiquinha. Hannah fez um trabalho razoável hoje. Prevenir é melhor que remediarem. Então é melhor ela melhorar seu desempenho. Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus. Ouvido pedido de conselho. Refeição equilibrada. Alguém disse que comer terra é bom. Mas outra pessoa disse que você morre se comer terra. A gente pode comer terra? Olha o que o Theo pergunta pra gente. Comer terra não é saudável. Vai afetar a educação dele. E se você fizer isso, as crianças vão provocar você. Afeta a educação. Comer terra não é saudável, né, Theo? Hannah deu conselhos a Theo. Afetando seus valores de caráter. Educação aumentada. Controle emocional reduzido. Hum, foi uma consequência, né? Mas a gente tinha que fazer uma escolha. Não vou falar pra ele comer terra, né? Gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente vai entrar no terceiro trimestre em nove horas. E aí o bebê pode nascer a qualquer momento. Então eu vou finalizar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem muito no gostei. Deixem sugestões de nomes. Tanto pra menina quanto pra menina. Porque a gente não sabe o que vai nascer, né? E é isso, gente. Eu te espero no próximo episódio, no domingo. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau!